E a polícia militar prendeu um jovem de 25 anos após ele atropelar e matar um homem de 54 anos na cidade de Santo Antônio do Monte, aqui na região centro-oeste do estado. Segundo testemunhas, após o ocorrido, o condutor não prestou socorro e fugiu em alta velocidade. O SAMU socorreu a vítima e a levou para a Santa Casa, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem é natural da cidade de Novo Cruzeiro, que fica no norte de Minas. Com base nas informações de testemunhas, a polícia militar identificou o suspeito do crime. Ele foi localizado em frente à casa dele e estava transtornado e nervoso. Segundo a polícia, ele confessou ter atropelado o homem e admitiu ter consumido bebida alcoólica. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.